Amigos internautas de Iguatú, do Ceará, do Brasil e do Mundo, como prometemos, o site iguatu.net e rádio liberdade.am.com prometeu e voltou aqui para mostrar quando o Orochi estivesse sangrando. Na sexta-feira, dia 4, nós estivemos aqui justamente para mostrar o antes e o depois. E a cobertura para você que está em qualquer parte do Brasil e do Mundo está aqui. Essa beleza, a maravilha das águas a partir de agora. Como vocês observam, os peixes já subindo, tentando subir, descendo, escapando aqui do açude Oroz, do Sérgio Kubitschek. Muitas pessoas, milhares de pessoas comparecendo à cidade de Oroz, que volta a ser o ponto turístico no momento que está acontecendo a sangria do açude Oroz. Você que está em qualquer parte do Brasil e do Mundo, pode observar a beleza das águas que estão no açude Oroz. Nós queremos, com todo carinho, eu, Técio Júnior, da Rádio Liberdade AM de Iguatu, e Alex Santana, com as imagens do iguatu.net, oferecer com todo carinho esta reportagem com exclusividade para você, que é de Iguatu, que é de Oroz, que é do Ceará, do Brasil e de qualquer parte do mundo, o espetáculo das águas. Um abraço a você, de qualquer parte do mundo, com reportagem de Técio Júnior e Alex Santana, com as imagens do iguatu.net, fica o nosso carinho e vamos estar sempre com todas as matérias aqui, no nosso site, radioliberdadeam.com e também no iguatu.net.